Olá, Tutameia está ao vivo e antes de mais nada nós apresentamos aqui nosso apoio e solidariedade a campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco neste fim de tarde aqui, Vitória Grabois, você já conhece, claro, de sua luta pelos direitos humanos, por memória e justiça no Brasil, mas a Eleonora faz aqui uma apresentação como mando figurino de nossa entrevistada e inicia a entrevista de hoje. Eleonora. Vitória Grabois, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, nesse 14 de março de 2024. Vitória Grabois é professora, familiar de três desaparecidos na Guerrilha do Araguaia e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais. Vitória, onde você estava quando aconteceu o golpe de Estado em 1º, 2 de abril de 1964? Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Eu estava, eu comecei, quer dizer, eu saí de cá, eu vou ter que contar a historinha, né? No dia 1º de abril eu saí, eu era aluna da Faculdade Nacional de Filosofia, famosa FNFI, eu era aluna de Ciências Sociais. No dia 1º de abril, eu tinha sido suspensa por tempo indeterminado na faculdade pelas minhas atividades políticas. 15 alunos foram suspensos, nós estávamos suspensos e nesse dia 1º de abril eu iria fazer a prova de introdução à filosofia. Eu acordei, não tinha ônibus, eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, na rua São Clemente, e eu tinha que ir para a faculdade assistindo que eu ia fazer prova. E aí eu fui a pé de Botafogo até a presidente Antônio Carlos, aonde era a Faculdade Nacional de Filosofia, que antes tinha sido consulado da Itália, aí depois no governo do Getúlio eles abocanharam aquele prédio, que virou, era a Universidade do Brasil, né? Hoje é o UFRJ. E agora voltou novamente a ser consulado da Itália. E ali eu fui a pé até lá. Quando eu cheguei, já tinham muitos estudantes, o PCB era um partido forte dentro da faculdade, tinha cerca de 70 membros. O PCB tinha acabado de ser refundado, o PCB, e eu era do PCB, sei lá, eu era filha de Maurício Grabois, eu nunca pedi para entrar, mas um dia o meu amigo e companheiro, numa das assembleias, disse que tinha muito comunista naquela faculdade, e ele falou, tem dois partidos, aqui tem dois partidos. Aí eu perguntei a meu pai se eu fazia parte do PCB. Aí ele falou, então eu era PCB. E aí chegando lá, os alunos já estavam em polvorosa, que tinha vindo uma ordem, né, do Comitê Central do PCB, que todo mundo fosse para a Faculdade Nacional de Direito, que fica na Praça da República, em frente à Central do Brasil, para quem não mora no Rio, saber. E já muitos alunos estavam fazendo bomba de coquetel molotov, e aí eu saí junto com Raquel Teixeira, que era secretária do Diretório Acadêmico, porque quando eu fui suspensa, eu não podia entrar na sala de aula, mas eu ia todo dia para a faculdade e lá eu fui para o Diretório Acadêmico ajudar, principalmente a Raquel, que era a secretária do Diretório. Então, eu ficava dentro do Diretório, trabalhando para o Diretório Acadêmico, para não ficar em casa, né, porque tinha que... era muito ruim. E aí nós fomos a pé de lá, até a Faculdade Nacional de Direito, porque não tinha um ônibus, né, foi o maior erro político do PCB, naquele dia, decretar greve geral, porque naquela época, pela CGT, se decretava greve geral e tinha greve geral no Brasil, no Rio de Janeiro pelo menos tinha, não sei, no resto do Brasil. Hoje se decreta greve geral, param três, quatro pessoas, o resto, não tem greve, nunca mais houve greve geral, só quando os donos das empresas de ônibus têm interesse. Aí ficamos lá, nos guiando pela rádio da legalidade do Brizola. Aí já tinha, aí começou a vir gente de todas as faculdades da Universidade do Brasil, da engenharia, da medicina, eram cerca de 300 estudantes. Quando foi três horas, a rádio da legalidade cessou, saiu do ar. E passado para mais ou menos uma meia hora, começaram a jogar bomba de gás lacrimogênio lá dentro. Aí foi um desespero. A faculdade tem três andares, eles jogavam no primeiro e todos nós subimos do terceiro andar. Muita gente se escondeu no banheiro, foi assim um verdadeiro trauma. Isso era três e meia da tarde, tipo cinco horas, bate na porta, a porta lá, o prédio da Faculdade Nacional de Direito é um prédio do século XIX, então tem aquelas portas de Jacarandá grossíssimas. E não sei quem, alguém aí perguntou quem é, e lá do lado de fora diz, aqui é o capitão Ivan Proença, cavalcante Proença, abram a porta que eu vim aqui para ajudar vocês. Aí quem estava na segurança abriu a porta. Eu estava no alto, porque tem umas, quem não é do Rio e não conhece a Faculdade Nacional de Direito, tem uma escadaria lá em cima que vai para o auditório. Eu estava em pé olhando, isso é uma imagem que ficou na minha cabeça, toda vez que eu vou lá isso aparece na minha cabeça. Uma unidade do exército, todos vestidos como se fosse para a guerra, com aquele capacete de guerra, com metralhadora nas mãos. E aí ele falou assim, eu estou aqui para proteger vocês. A ordem que eu recebi do comando, e a faculdade fica em frente, hoje é o comando militar do leste, na época era o Ministério da Guerra. Então eu vim aqui para colocar fogo, mas vocês vão embora, eu garanto a saída de vocês, vocês vão sair em grupos de cinco. Precisamos de voluntários para ser os primeiros. Aí eu, né, levantei o dedo, eu sou voluntária. Aí o outro lá, o Renan Carvalho, que era filho do Apolônio de Carvalho, também, né, dois filhos de comunistas, levantaram o braço e vamos sair juntos. Aí saímos, eu e o Renan, na frente do Ministério da Guerra, era uma praça de guerra, todos os soldados, soldadinhos de praça reservista, de metralhadora, fuzil naquele tempo, sei lá, espinho, não sei armamento, não entendo aquilo, não sei se já existia fuzil naquela época, para mim era metralhadora. Na mão nós atravessamos aquele contingente de um batalhão do exército monstruoso, entramos na rua Marechal Floriano, que é uma rua paralela à Avenida Presidente Vargas, que é, junto com a Rio Branco, as duas vias mais importantes do Rio de Janeiro. Aí quando a gente chega na Marechal Floriano, eu falei, Renê, ali tinha uma delegacia de polícia, a gente vai passar na frente da delegacia de polícia, vamos para a Presidente Vargas. Aí fomos para a Presidente Vargas, e a Presidente Vargas estava praticamente deserta, não tinha ninguém. E atravessamos, e assim, e a gente viu, assim, algumas balas, me valvam, assim, por cima das nossas cabeças. O Renê era um cara alto, igual a Polônio, até 1,85m ou 1,90m. Eu, com o meu 1,54m de altura, ele me protegeu, assim, me abraçou, e nós corremos a Presidente Vargas inteira, sem ninguém, até chegar na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco. Aí na Avenida Rio Branco, para um carro azul, que eu não sei que marca, naquele tempo só tinha a Volkswagen, mas não era a Volkswagen, isso é um carro estrangeiro, um carro francês, alemão. E o cara vira-se para mim, para o Renê e fala assim, vocês são estudantes? Aí a gente olhou para a cara do cara, não dava para dizer, somos operários, não dava, não tinha como. Eu tinha 18 anos com cara de menina de 16. O Renê também devia ter a minha idade, 18, 19 anos, era todo mundo assim, o pessoal jovem. Ele falou, olha, eu vou para a Copacabana, vocês aceitam a carona? Claro, eu ia para Botafogo, ele tinha que passar pela praia de Botafogo, não tinha ido aterro do Flamengo. Eu falei, claro, e o Renan ia para o Jardim Botânico. Aí eu desci, nós descemos, eu e o Renê descemos, eu cheguei na porta do prédio que eu morava, eu morava na casa da minha tia, minha tia Maria Graboz, irmã do meu pai, médica, doutora Maria Graboz, e me despedi do Renan naquela hora, e só fui me reencontrar com o Renan 16 anos depois, em 1980, no Teatro Casa Grande, quando a Flávia Schilling foi libertada e voltou para o Brasil. Então, essa é a minha história, quer dizer, eu saí de Botafogo, fui para a Faculdade Nacional de Filosofia, da Faculdade Nacional de Filosofia para a Faculdade Nacional de Direito, e de lá eu fui para a casa. E aí, quando é tarde da noite, Gilberto, que era meu noivo, depois nos casamos durante a ditadura, ele é desaparecido político da guerrilha do Araguaia, ele aparece e diz, você não pode ficar aqui, porque você está na casa da tia Maria, que tem o mesmo sobrenome do seu pai, você tem que sair. E já era tarde da noite, e no dia seguinte, no dia 2, eu fui para a casa da irmã da minha mãe, que tinha outro sobrenome, minha mãe era Alzira da Costa Reis, na Tijuca, e lá fiquei de março até julho de 64, quando meu pai vai embora para São Paulo, porque no Rio não tinha mais condições de ficar, porque a gente era muito conhecido aqui no Rio, e aí, a partir desse... Eu já considero que a partir do 2 de abril, eu entrei na clandestinidade e só saí praticamente da clandestinidade em março de 1980, depois da lida anistia. Essa é a minha história do dia 1º de abril de 1964. Vamos logo seguir falando a partir do 2 de abril, a clandestinidade, a luta da sua família, depois do reencontro com o filho do Apolônio, enfim. Mas eu queria... Logo no início, você falou que tinha sido punida por causa de suas atividades políticas na faculdade, que estava fora. O que você fazia? Quais eram as suas atividades? Você já estava, então, na época... Bom, enfim. Não, a atividade política era a seguinte. Eu sou filha de pai e mãe comunistas. E é muito difícil você, criança, ser filha de comunista no Brasil. Classe média. A família do meu pai era uma família de classe média. Classe média média, todos os irmãos do meu pai eram médicos. Então, eu vivia numa classe média, mas numa casa, uma vida de operário. Porque o meu pai era o comunista de princípios. Ele foi deputado constituinte de 1946 e todo o dinheiro que ele recebia, ele entregava para o partido. Quem sustentava a casa era a minha mãe. Minha mãe era advogada, mas não exercia a profissão, mas também era professora. Dava aula, fundou escolas, fundou uma escola chamada Escola Vitória, em minha homenagem, sei lá, ela gostava desse nome. Então, era uma coisa... Eu estudei, eu fiz o segundo grau, que na época eu fiz o científico, no Liceu Nilo Peçã, em Niterói, quando meu pai foi banido do secretariado do PCB, que meu pai era do secretariado do PCB, junto com Prestes, Arruda, Amazonas. E aí o PCB mandou meu pai dirigir o partido do Estado do Rio. Porque aqui a cidade do Rio de Janeiro era o Estado da Guanabara, o Estado do Rio começava do outro lado da Bahia, capital Niterói. E nós fomos morar em Niterói. E lá tinha um grêmio muito ativo politicamente. Já tinha gente do PCB nesse diretório. Mas eu não fazia parte. A única vez que eu tive uma parte assim, grande, que a gente fez a Semana de Arte Moderna, e eu aí, nos meus 15, 16 anos, me exibi, falei, vou trazer Jorge Amado. Porque Jorge Amado foi a única atividade política que eu tive dentro do grêmio estudantil do Liceu Nilo Peçã, de Niterói. Que ele era amigo do meu pai, eu vim para o Rio com a minha tia, irmã da minha mãe, que era amiga da Zélia, para pedir para o Jorge Amado ir. Claro, imagina se o Jorge Amado ia sair de casa para fazer palestra para estudantes em Niterói. Claro que ele não foi, né? Me deu o livro, o livro que ele tinha acabado de escrever. Agora esqueci. E foi a única atividade que eu fiz assim, mas quando eu entrei na Faculdade Nacional de Filosofia, era efervescente. 63 foi o ano mais lindo da minha vida. 1% só dos brasileiros conseguiu entrar na universidade. Então, entrar numa universidade pública, para mim, era um acontecimento. Eu até me beliscava se eu estava mesmo ali dentro. Eu nem acreditava que eu tinha conseguido entrar. E só tinha 40 vagas. E eu entrei entre essas 40 vagas. E para mim era um acontecimento. E com esse nome que eu levo, aí ficava todo mundo. O que é que você é do Maurício? O que é que você é do Maurício? E se eu não tomasse... Qual foi a atividade política principal? Por que eu fui suspensa por tempo indeterminado? Porque o diretor da faculdade era o Eremildo Viana. E os alunos queriam que o diretor fosse eleito, não escolhido pelo reitor. O reitor, o conselho universitário, é que escolhia o diretor das diversas universidades da Universidade do Brasil. Então, começou uma luta muito grande dentro da Faculdade Nacional de Filosofia para que o corpo docente, o corpo discente e os funcionários, como é hoje. Quando eu voltei à vida pública novamente, eu vi o convívio social no Rio Depois da Anistia, isso tudo se concretizou. Mas foi uma luta que começou conosco, com nós, os alunos da Faculdade de Filosofia, naquele período. Então, essa luta foi diretamente contra o diretor, que era um diretor reacionário. Ele participou do processo golpista. Também teve um fato que os alunos de jornalismo levaram para ser para a NINFO o Carlos Lacerda. Aí nós fizemos o movimento, não deixamos o Carlos Lacerda entrar na faculdade. A colação de grau dos alunos de jornalismo foi suspensa pela atividade nossa do diretório acadêmico e dos estudantes que se agregavam no diretório. Então, essa foi a minha atividade, lutar para que a Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, pudesse escolher o seu diretor nas suas unidades. E nesse período, nós 15, e aí eles escolheram ainda mais quatro, porque tiraram da física, porque disseram que eles eram terroristas, que eles faziam bombas, que eles faziam isso, faziam aquilo. Nós fomos expulsos da faculdade no ato institucional número 2. Todo mundo fala do 477, que foram milhares de estudantes expulsos da universidade, mas os primeiros estudantes da universidade expulsos são os 19 da filosofia. Os 15, que já estavam suspensos por tempo indeterminado, e mais quatro alunos. São 19, sendo que o mais famoso de todos é o Hélio Gaspari, que é o jornalista. Então, a partir daí, do dia 2, eu já caí na clandestinidade, fomos morar em São Paulo, que é uma cidade grande. O Gilberto já era meu noivo, ele era de São Paulo, a família dele era toda paulista, a gente tinha o apoio lá da família dele. E aí passamos, eu e minha mãe, durante 16 anos, clandestina em São Paulo. E aí, nesse período de São Paulo, eu, primeiro, logo em 65, em 64, ficava lá, meu pai devia um nome para cada um, a gente tinha nomes assim, mas não tinha documento. Aí eu fui para Porto Alegre, sem carteira, sem nada. Naquele tempo, você viajava, as pessoas nem sabiam que você tinha carteira de dente, nem precisava, ainda mais mulher. Mulher era fácil de viajar. Eu fui para o Rio Grande do Sul, os companheiros lá arranjaram uma certidão de nascimento. Com essa certidão de nascimento, eu tirei uma carteira de identidade em Porto Alegre. Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha medo, eu tive medo, eu fiz 21 anos em Porto Alegre. Um ano do golpe, não, ainda não era, ainda era em 64, porque eu faço aniversário em novembro. O golpe foi em abril. Aí eu tirei uma carteira e voltei para São Paulo. E depois, no início de 65, foi criado um grupo de quatro militantes, Gilberto e eu, o Paulo Rodrigues, que era o economista do Rio Grande do Sul, e o Oswaldão, que era o grande líder da guerrilha. O Oswaldão eu já conhecia, porque o Gilberto fez engenharia com ele na Tchecoslováquia, e ele também, aqui no Rio, eu conhecia ele e a família dele. Formamos um grupo, eu fui morar numa cidade chamada Guiratinga, na Chapada dos Guimarães, para fazer o estudo da região, se era viável a guerrilha começar naquele lugar. Oswaldão, por ser negro, era garimpeiro. O Gilberto e o Paulo Rodrigues eram vendedores. Hoje as pessoas nem sabem esse nome, se tiver gente jovem assistindo, não sabe o que é isso. Era caixeiro viajante, ia na 25 de março, comprava aquelas roupas na 25 de março, dentro de um jipe, saiam por todo aquele bar do Garças, Rondonópolis, Rondonópolis hoje é a segunda cidade do Mato Grosso, quando eu cheguei lá era uma currutela de garimpeiro. E eu, professora, mas eu não tinha nada, eu não podia lecionar, não ia na escola, eu era professora, assim, particular, eu dava aula, claro, de graça, porque uma miséria aqui não tinha tamanho, eu dava aula de graça para as crianças, e recebia o apoio da população, porque o marido saía, o marido era caixeiro viajante, a vizinha tinha uma pena de mim, porque eu ficava sozinha, e eu dormia com os filhos da vizinha, ela mandava para a casa que a gente morava para me dar apoio, porque eu não podia morar naquela casa, era uma casa que não tinha nem forro, era de telha, e morava ali, o Gilberto ia, eu voltava, mas eu passava a maior parte do tempo sozinha, e não dava para conversar com aquelas mulheres, porque eu não tinha conversa, eu era muito jovem, e as minhas amigas eram as adolescentes de 13, 14 anos, que a gente saía, aí eu aproveitava também, fazia o reconhecimento da localidade, a mata era uma coisa, aí as mães deixavam as filhas saírem comigo, porque eu era uma mulher casada, e mulher casada é uma mulher direita, olha só a mentalidade da população, e aí eu nadava, nadava no rio, foram dias maravilhosos com a natureza, e elas achavam engraçado que eu nadava como homem, porque eu nadava a nado livre, e as mulheres lá nadavam cachorrinho abrindo, aí é enterro, velório, era uma festa, era uma vida totalmente diferente, até que um belo dia, meu pai chega e diz o seguinte, esse não é o lugar para iniciar a guerrilha, e vamos mais para cima, não vai ficar aqui, esse grupo vai ser desfeito, e o grupo foi desfeito, e me mandou de volta para São Paulo, aí eu pensei o seguinte, eu vou ficar grávida, eu fiz deliberadamente ficar grávida, deixei de tomar pílula anticoncepcional, eu falei, eu não vou porque eu vou morrer, eu quero pelo menos ter um filho, e eu vou ter esse filho, aí eu fiquei grávida, imediatamente eu fiquei grávida, logo eu voltei para São Paulo, e aí a ordem era o seguinte, grávida não pode ir, eu falei, eu vou ficar, e eu fiquei em São Paulo, e eu sempre digo, e toda entrevista que eu faço, o meu filho mais velho, meu filho Igor, salvou a minha vida, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje contando essa história, então alguém tinha que ficar para contar a história, e minha mãe ia ficar sozinha, então eu estou aqui para contar a história, eu acho que eu fiz bem, de não ter ido, hoje, e aí, depois disso, eu voltei para São Paulo, quando meu filho tinha dois meses, eu tive que ir a Paris, aí eu fui tirar carteira de identidade, aí eu tirei outra carteira de identidade de São Paulo, e aí eu tirei passaporte, e aí eu tirei título de leitor, e mais tarde, eu fui fazer o curso supletivo, eu que já estava na faculdade, fiz curso supletivo, entrei na universidade, passei na USP, na PUC, e numa faculdade chamada da faculdade de ciências e letras de Moema, que era de professores dissidentes da PUC, era uma faculdade menor, aí o partido não deixou que eu fosse nem para a PUC, nem para a USP, porque lá eu estava clandestina, e a luta era grande, eram muitos estudantes, eu ia acabar me entregando, entendeu? Eu ia acabar presa, até morta. Então, eu fui para uma faculdade menor, e lá eu dizia, eu quero trabalhar, eu quero dar aula, daí eu comecei, só tinha professora, professora primária, que fazia, eu fui fazer letras, eu fiz português e francês, porque antes de eu tirar esse documento, quando eu ainda estava em São Paulo, meio solta assim, eu fiz aliança francesa, e voltei a fazer inglês, na cultura inglesa. Aliança francesa, eu cheguei até o Nancy-Sank, foi a única, e aí eu comecei a trabalhar no governo do estado de São Paulo até 1980. No dia que eu cheguei no escritório do Luiz Eduardo Greenhalde, que ele me perguntou, você trabalha? Eu falei, trabalho, aonde? Ele falou, falei, governo do estado de São Paulo, mas no governo do estado de São Paulo, eu falei, claro, é uma bagunça que não tem tamanho, estava lá, não tem professor, eu cheguei, e fui trabalhar e viver esses 16 anos. Depois eu tive que mudar o meu filho, tive que mudar o nome do meu filho também, quando começou a guerrilha, ele passou a ter nome falso, aos seis anos de idade, eu tive que explicar para ele que o nome dele era nome russo, e que no Brasil não se aceitava criança com nome de estrangeiro, porque eu tinha lido na revista Pais e Filhos que a tradução de Igor era Jorge, aí ele passou a chamar Jorge. E, claro, uma criança de seis anos, ela ouve o que a mãe diz, ainda bem que ele não fazia esses questionamentos, que ele só tinha seis anos. Então, essa é a minha história, e aí veio a anistia, o PCdoB não nos procurou, e aí nós, a minha mãe, falei para a minha mãe, não podemos continuar aqui nessa vida de clandestina. Aí minha mãe veio ao Rio, a minha família era muito ligada ao desembargador o doutor Osni Duarte Pereira, ele indicou o doutor Dalmo Dallari para eu procurar, para voltar, para começar a mexer os papéis, porque o meu crime foi um crime conexo, eu cometi crime de falsidade ideológica, mas quando eu cheguei no escritório do doutor Dalmo Dallari, ele já não trabalhava mais lá, ele trabalhava na Light, eu falei, eu não vou na Light contar esse drama lá, na Light. Aí procurei, no mesmo dia, procurei o Luiz Eduardo Grinhal, que ele tornou meu professor, meu professor, meu advogado, e iniciou o processo, que tem uma parada quando o Lula foi preso, e aí eu reclamei com o Luiz Eduardo que o meu processo não andava, ele falou, é, mas o Lula está preso e você está solta. Então, o Lula, além de tudo, ainda me deve mais essa, porque o meu processo atrasou um pouco, eu abri mão do meu processo em favor dele, porque ele estava preso e eu estava solta. Mas eu fui clandestina, eu queria dizer para o presidente da República que ser clandestina, se você é torturado, depois que passou a tortura, se você sobreviveu, é muito pior. Muitas amigas minhas, muitas companheiras que viveram, os dois que foram presas e foram na clandestinidade, sempre dizem isso para mim. Claro que a tortura é inominável, não tem nome. Quer dizer, a tortura física, porque a tortura psicológica eu sofro até hoje. E a ditadura que ele disse que não vamos remoer o passado, isso tem sequelas nos meus filhos, eu tenho outro filho, depois eu casei novamente, eu tenho outro filho que vai fazer 40 anos, eu tenho um neto de 30 anos, eu tenho um neto e as sequelas da ditadura estão nos meus filhos e nos meus netos. isso fica, porque o meu filho que é mais novo sempre disse, essa casa aqui, as pessoas só falam de desaparecido político, não falam de outra coisa, aqui todo mundo é desaparecido, ele era pequeno, ele dizia assim, quando eu crescer eu vou querer ter advogado, porque ele via eu falar com tanto advogado, ele achava bonito ter advogado, mas ele não sabia o porquê que eu tinha tanto advogado, então essa é uma história durante a clandestinidade. rapidinho, porque é muita coisa. Vitória, a guerrilha do Araguaia, o que você conseguiu aprender, ver o que aconteceu com a sua família na guerrilha do Araguaia? Olha, eu acho que naquele momento, todo mundo questiona isso, as pessoas, naquele momento não tinha outra saída, eu acho que a guerrilha do Araguaia, foi o momento mais importante das lutas do povo brasileiro equiparado a canudos, as lutas de libertação, as pessoas falam que não tinha povo, tinha, quando eu estive lá em 80, porque nós fomos em 80, em caravana, pelo Comitê Brasileiro de Anistia do Rio, pelo Comitê de Anistia de São Paulo, com o apoio da OAB Nacional e com a igreja, com as comunidades eclesiais de base, nós fomos os familiares, fomos em caravana, ficamos mais de 15 dias na região, nós vimos o poder deles, agora, o que eu questiono foi a forma de quem estava nascido, isso aí é a minha questão, que eu queria discutir, nunca tive com quem discutir isso, tinha que discutir enquanto o Amazonas estava vivo, entendeu? Foi que, sabe, e com o Comitê Central que restou antes da queda da Lapa, porque durante a queda da Lapa foi a discussão da guerrilha que o Pomar achou, fez uma avaliação que não deveria ter se realizado. Eu acho que foi um momento importantíssimo da vida do Brasil, se tivesse dado minimamente certo, o Brasil seria outro, aquele era outro momento, é claro que hoje eu sou totalmente contra a luta, nesse momento a gente não tem, é o suicídio, mas naquela época foram as traições das pessoas que saíram, que fugiram, quer dizer, tiveram erros que não tomaram conta das pessoas, pessoa passando mal, reclamando, até quando era verdade, vai para o hotel, quem toma conta, não aguentou ficar tomando conta da pessoa, vai embora, a pessoa sai da sua casa, vai denunciar, tanto que eles nem sabiam que existiu o destacamento B, eles só sabiam do A e do C, foram onde as pessoas fugiram da guerrilha, então essa é a avaliação que eu faço da má escolha dos militantes que iam para lá, para ser guerrilhados, porque não é fácil, teve um, que é o Danilo Coelho, pelo menos ele teve a hombridade de dizer eu não concordo, eu quero ir embora, e aí disseram para ele, você não pode ir embora, porque você já sabe tudo, você vai ficar aqui, quando começar o movimento a gente vai embora, no dia que começou deram dinheiro para ele e mandaram ele embora, só que ele foi pego no meio do caminho, foi um cara barbaramente torturado que sofreu horrores, mas ele foi muito digno, ele teve a dignidade de dizer que não aguentava, eu que não, eu fiquei na preparação, na preparação, é muito, primeiro você chega em uma cidade do interior do Brasil, que era um mato, na selva amazônica, eu nunca vi um silêncio, é um silêncio que não existe na cidade, quando eu vi aquele silêncio, eu tinha 21 anos, eu falei assim, eu mesma perguntei para mim, você vai aguentar esse silêncio? Porque eu sou muito ativa, eu falo muito, como é que você vai aguentar esse silêncio, sabe, era um silêncio estarrecedor, vocês não podem imaginar o silêncio, isso aí me marcou muito, mas aí eu tinha aquela criançada, gente, e a vida assim, as pessoas sentam na rua, conversam, eu vejo, e na minha opinião, foi o movimento mais importante de toda a ditadura empresarial militar no Brasil, porque o erro também é a gente não ter, primeiro tinha que ter a guerrilha no campo para depois vir na cidade, então essa questão da cidade, as pessoas começaram a cair, e eu não condeno as pessoas que falaram, entendeu, que não eram, porque já tinha infiltrado na guerrilha, na guerrilha apareceram os infiltrados, mas quem era companheiro, eu não critico de forma nenhuma, porque eu fui preparada na minha vida toda para não falar, mas eu nunca passei na tortura física, eu nunca fui para a tortura física, então eu não posso dizer se eu ia aguentar a tortura, se eu ia falar, então eu acho muito complicado as pessoas fazerem críticas aos companheiros, porque é inominável, a mulher ser violentada na frente de marido, estuprada, entendeu, companheiro que era diabético ter que urinar para tomar urina para sobreviver, quer dizer, sabe, agora cada vez eu estou mais indignada com esse presidente que está aí, que nós elegemos, que eu só votei nele a minha vida inteira, porque eu nunca votei para presidente da república antes do golpe, então eu só votei com o meu filho, que eu fui votar com o meu filho a primeira vez na presidência da república, sabe, e as sequelas nas pessoas, ele precisava ver isso, entendeu, as torturas, e esse a gente todo aprendeu e hoje essa tortura vai, quem é torturado dessa maneira, o pobre, o negro e favelado, são as pessoas hoje torturadas, então essa situação, a gente precisa discutir isso, discutir, e se passaram 50 anos, nem sei, ninguém vai discutir, a gente está lutando agora pela memória. Isso, e falando em memória, Vitória, eu queria saber, como você ficou sabendo da, a ditadura, enfim, a ditadura matou seu pai, seu marido, seu irmão, como você ficou sabendo, enfim, desses, bom, o meu irmão, o meu irmão foi, depois que eu fiquei sabendo que veio a anistia, 14 de outubro, o Amazonas, porque a minha casa era um aparelho do partido, não teve a queda da Lapa, a Lapa era o aparelho principal do PCdoB, quando eu tinha problema no PCdoB com meu pai, o Amazonas, era a casa da reserva, era uma casa que morava eu, minha mãe, meu filho, mas era um aparelho do partido, e um dia chegou o Amazonas, me chama, e vamos, era um, como se chama em São Paulo, o tal Sobradinho, que se soube escada, foi no quarto que ele dormia quando ele ia com o meu filho, e ele me disse que o André tinha morrido, que eu tinha matado o André, e aí a primeira coisa que ele me pergunta, vamos falar para a sua mãe? Eu falei, não, o que adianta falar para a minha mãe que o André morreu, se a gente está na clandestinidade, o que ela vai poder fazer? O sofrimento dela vai ser muito maior, e aí eu não deixei o Amazonas contar para a minha mãe, em 79, eu vinha ao Rio, quando começou, depois da guerrilha do Araguaia, antes da guerrilha, em 72, eu vinha muito ao Rio, passava as férias, passava os dias de férias, assim, porque o meu filho, uma criança, morando com a mãe e com a avó, não tinha parente, não tinha pai, não tinha tia, não tinha nada, uma criança que só tinha mãe e avó. Quando ele era pequenininho, brincava na rua, não fazia esses questionamentos, mas à medida que ele ia crescendo, todo mundo tem pai, tem tia, todo mundo tem primo, todo mundo tem um parente, ele não tinha ninguém. Você imagina você nascer na clandestinidade. E aí, de vez em quando, eu vinha ao Rio com ele para ver os primos, aí ele sabia para ele poder respirar, saber que ele tinha uma família. E a família da minha mãe, que a gente ia, porque na família do meu pai era todo mundo, todo mundo tinha sido do partido, todo mundo conhecido, todo mundo fechado, não tinha como. e aí eu chego em São Paulo, minha mãe estava em prantos com o Estadão na mão, que tinha tido o Congresso dos Familiares na Bahia, e lá dizia que o André morreu e que meu pai era desaparecido. Aí eu falei, aí eu enganei ela, todas as mães eram meio enganadas, porque se deixavam ser enganadas, queria a questão da dúvida. E eu também, durante esses sete anos, eu sabia que o André, mas quando eu pensava no meu pai e no Gilberto, eu achava assim, vai ver que eles foram desaparecidos, eu achava que estava, você passa a acreditar que está desaparecido para você poder sobreviver, senão você não sobrevive. E aí, eu segurei isso, quando foi em fevereiro, o Genuíno deu uma entrevista no Jornal da Tarde, de São Paulo. Aí no Jornal da Tarde, ele fala da morte do André, aí eu falei, olha mãe, não tem mais como te esconder. O André eu sei, do meu pai, do Gilberto, aí eu contei a história que eu estou contando aqui para vocês. O Amazonas me contou isso há sete anos atrás, e aí ela caiu em prantos, porque era o filho que ela tinha, quando a gente era criança, o André sempre foi o preferido dela, assim, o menino, Freud explica. e aí ela caiu em prantos da nossa casa. O Igor já era adolescente, a casa vivia cheia de meninos de 12, 13 anos, e a vizinha, tinha uma vizinha jovem que morava com a sogra, que era chata e tal, ela vivia também lá na casa. A casa já estava virando mesmo uma confusão, porque o Amazonas tinha sumido, o Amazonas nunca mais apareceu na casa desde 72, no final, depois da guerrilha, ele sumiu, nunca mais apareceu, nós ficamos isolados, não, nós ficamos totalmente isolados com a queda da Lapa em 76, que a minha mãe encontrou com a Elza Monerar no centro de São Paulo, e com, é, foi com a Elza Monerar, e daí, quando a Elza Monerar voltou desse encontro com a minha mãe, que aí ela foi presa. E a gente acha que, até conversando com o meu filho, que eles não esperavam que ela fosse encontrar com outra pessoa. eu acho que eles não tinham efetivo para acompanhar as duas, e a minha mãe era muito esperta nisso, acho que vocês são de São Paulo, tinha um mapping, que agora não tem mais um mapping, então o encontro, você tinha que ficar na frente do mapping, que é em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, e a Elza Monerar passava, era isso, mas nesse dia, a minha mãe teve que encontrar com a Elza Monerar porque tinha que dar o dinheiro para mandar para a guerrilha, e quem, os dólares vinham, não sei de onde, e quem trocava esse dinheiro era eu e minha mãe, nós já éramos manjadésimas nas casas de câmbio de São Paulo, de tanto que a gente trocava o dinheiro, e eles roubaram, na época, o troco do dinheiro que tinha sido trocado era 7.500 cruzeiros, era dinheiro para burro na época, e a partir da queda da Lapa, com a morte do Pomar, do Arroio, e a prisão da Elza, nós ficamos totalmente isolados do partido, de 76 até o início de 80, foram quatro anos, a gente se sustentava com o dinheiro que eu trabalhava como professora do Estado de São Paulo, e quando minha mãe vinha ao Rio, minha tia Maria mandava um dinheirinho assim razoável para a gente, para a gente poder sobreviver. Minha mãe também dava aula, porque minha mãe dava aula particular para os meninos da rua de matemática, minha mãe era advogada, mas sabia matemática melhor que muitos professores de matemática, também para poder ter uma, para ela se distrair, e sempre entrava um dinheirinho a mais, e foi assim, e aí ela ficou em prantos, foi uma coisa, e a vizinha entra e fala assim, por que ela está chorando? Eu disse, ela está chorando porque eu briguei com ela, imagina, brigar com ela, a mãe precisava chorar daquele jeito, então eu também digo, a ditadura nem me deixou chorar a morte do meu irmão, do meu pai, do meu marido, eu nunca pude chorar, porque eu não podia demonstrar, a primeira vez que eu chorei foi quando teve o traslado da Maria Lúcia Petit, que nós fomos em 91, os familiares no Araguaia, e lá se descobriu a ossada da Maria Lúcia Petit, em 91, e só em 96, que as ossadas dela foram identificadas, que eu vi aquela caixinha, pequenininha, com os ossos dela, foi a primeira vez que eu chorei na minha vida, e eu nunca, assim, chorei, eu fui trabalhar na UFRJ como pesquisadora, e eu chorava assim, as alunas da pesquisa, quando terminava o prazo, vinha outras, então elas faziam aquela troca, o que era pesquisa, o que elas tinham que fazer, tinha, aí eu chorava, nessa hora, que as alunas trocavam as suas experiências, as alunas que estavam saindo, suas experiências na pesquisa, com as alunas que estavam entrando, ou se eu ia na formatura delas, porque era na escola de serviço social, e serviço social, pelo menos no Rio, só tem menina de origem pobre, das classes populares, porque pobre trabalha para pobre, porque a classe média e elite não precisa de assistente social, quem precisa de assistente social são os pobres, então eram meninas todas de origem pobre, filha de pedreiro, filha de faxineira, e aí elas me apresentavam, e aí eu falava, e aí eu parabenizava aquelas mães, porque elas tinham aquela responsabilidade, as filhas estudavam em escola pública, entravam na UFRJ, e não era o tamanho do ENEM, a prova da UFRJ era a prova mais que eu achava, era a prova da minha época, eram questões discursivas, eu achava aquelas meninas o máximo, porque para entrar na pesquisa tinha que ter CR alto, boas alunas, não é qualquer um que entra em uma faculdade pública, aí eu, em plena, as mães felizes, rindo, que suas filhas eram assistentes sociais, eu chorava, eu choro nas horas que não tem que chorar, entendeu? Então, a ditadura também me deve isso, eu não pude chorar a morte do meu pai, do meu marido e do meu irmão. Quando a minha mãe morreu, na hora lá, eu me despedi da minha mãe, eu enterrei os três com ela, sabe? Na minha cabeça, porque é muito difícil, já se passaram, ano passado foi 50 anos da morte dos três, o André em outubro, o meu pai e o Gilberto em dezembro. E é o mínimo, é o mínimo que a gente quer, sabe? Porque eu acho que os restos deles já não existem mais passados 50 anos, não tem mais. Então, eu quero que pelo menos esse governo abra os arquivos da ditadura e diga quando eles morreram, quando eles já disseram um ano, a certidão de óbito que eu tenho do meu pai, do Gilberto, é algo de ridículo. Morreu o quê? Ano de 1973. Qual a causa da morte? A lei 9.140. Qual é o dia? Desconhecido. Qual é o mês? Desconhecido. É um atestado de óbito que nada mais é que uma certidão presumida de morte. Então, eu queria, pelo menos, ter uma certidão de óbito decente e dizer morreu no dia 25 de dezembro de 1973, que todo mundo sabe, mas não pode escrever porque não tem a comprovação oficial. É a mesma coisa que quando nós fomos a Araguaia, que nós entrevistamos todos os camponeses que participaram da guerrilha, o juiz dizia que não tinha valor jurídico porque nós, familiares, é que estávamos, nós é que estávamos entrevistando. Quando o Ministério Público esteve lá, em 2001, os que ainda estavam vivos deram o mesmo depoimento para os procuradores do Ministério Público Federal. E aí teve validade jurídica porque foi um representante do Estado brasileiro, um procurador da República que tomou essas entrevistas. Então, eu quero que o governo, o mínimo que possa me dizer, porque o Ulício Maciel, no seu livro, ele é um réu confesso, ele fala como matou o meu irmão. Então, tem a descrição que ele matou o meu irmão. E ele conta se vangloriando na minha frente na audiência que nós tivemos aqui no Rio antes de irmos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos lá na Costa Rica. Eu tive que ouvir desse cara, sabe, ficar cara a cara com ele, como assim, numa sala pequenininha que a juíza daqui não conhecia a história, foi um depoimento de mais de nove horas. No fim, a juíza ficou até do nosso lado contra ele, porque ela mandou ele assinar a ata, ele falou que não ia assinar, ela falou, se eu não vou assinar, a polícia judiciária está aqui na porta e o senhor vai sair preso. Aí que ele assinou. E lá ele disse, eu tenho 80 anos, daqui a cinco eu vou morrer. Ela falou, então o senhor aproveita e conta o que o senhor sabe. Então, sabe, você tem que viver esses anos todos ouvindo isso, ouvindo, e agora, mais do que nunca, agora, sabe, com o presidente da República que no primeiro momento eu botei, eu acreditei, eu já era uma mulher de cinquenta e poucos anos, no quarenta, acho que tinha quarenta e poucos anos na época, quarenta e poucos anos, eu era uma mulher de quarenta e poucos anos e eu acreditei no presidente da República, sabe, que com ele agora vai. Nós tivemos avanços, é muito triste de dizer isso, no governo de Fernando Henrique Cardoso com a lei 9.140, que a gente recebeu um atestado de óbito, que essa, que nada mais é que essa certidão presumida de morte que eu considero. então, para mim, é um grande feito, eles foram heróis do povo brasileiro, o meu pai, ele morreu como ele queria, ele morreu lutando, eu sinto muito a morte dos mais jovens, que não tiveram tempo de viver, o meu pai viveu e não morreu numa cama, morreu lutando, na época eu achava que o meu pai era um homem velho que tinha 61 anos, hoje eu acho que ele era super jovem, hoje eu quando vejo uma pessoa de 60 anos eu digo, é bem jovem, porque tem a terceira idade e a quarta, então é isso, a Guerreira do Araguaia para mim, junto com os movimentos de libertação do povo brasileiro, a cabanagem, a Revolução Praieira, Canudos, todas as revoluções, todas as revoluções do início da República e do Brasil Colônia, foi o grande movimento que teve no Brasil. A gente queria entrar agora no seu trabalho, no processo depois da anistia e no meados dos anos 80 você participou, foi uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais, mas antes disso, ainda para ficar nessa questão da memória, queria voltar novamente a 64, perguntar como você acompanhou aqueles momentos ali no entorno, prévios do golpe, mesmo no dia do golpe, o Comício da Central do Brasil, que ontem foi celebrado lá na ABI, 60 anos, você acompanhou, o que você ficou sabendo, e no dia do golpe, o ataque aos estudantes, o incêndio na... Na Uni. Na Uni. E também, não é uma pergunta, logo no início, você disse que começaram a jogar bombas no local onde você estava. Você sabe o que era? Era militares? Era grupo paramilitar? O que você sabe desse... A gente tem o nosso desejo. Eu queria voltar, então, para esse período aí, 64, antes do golpe, o dia do golpe, e o evento que você participou. Antes do golpe, já havia, a gente esperava que havia um golpe, porque a situação já estava aparecendo até 8 de janeiro, que a gente também esperava que podia acontecer alguma coisa. Não na proporção que foi 8 de janeiro, mas se esperava com a revolta dos militares, dos marinheiros lá no sindicato dos metalúrgicos, já se tinha uma certa coisa, mas a gente não acreditava. Mas eu não acreditava, porque com o Jango a gente acordava com a democracia, tomava café com a democracia, almoçava com a democracia. Só para te contar que a gente foi suspenso por tempo determinado. Então, o que a gente fazia? O diretório acadêmico, o pessoal do diretório, tinha dois que eram o Sérgio Campos, que era o presidente, e o Sérgio Salomé, que era meu colega de ciências sociais, que ele também era do diretório, eu não lembro mais o cargo dele, acho que ele era vice, não lembro mais. E a gente ia para o Palácio Guanabara, porque a capital já tinha mudado para Brasília com o Juscelino em 61. e a gente ia lá para que o Jango revogasse a nossa suspensão. Tanto que ele revogou e a gente voltou, fiz prova, depois eu fui reintegrada em 1999, novamente, à UFRJ. Imagina, os estudantes do diretório acadêmico de uma universidade serem recebidos pelo presidente da República, Tanto que no dia que o Jango, no dia que o Kennedy morreu, lá em 20 de novembro, nós estávamos esperando para ser chamados para entrar no gabinete do Jango. Aí veio o chefe de gabinete lá e disse assim, olha, hoje o presidente não vai poder ouvir vocês, porque ele acabou de receber de Washington um telefonema que o presidente Kennedy foi assassinado. Aí nós corremos para a faculdade, eu acho que era o máximo, fiquei sabendo na antessala do presidente da República, vou ver que eu era bem infantil ainda, não tinha maturidade suficiente para que o presidente tenha morrido. Essas bombas que jogaram foi o comando de caça aos comunistas. Eu ia pegar até o dossiê, eu tomei longe, não sei se vocês quiserem, eu posso ler o nome, que a gente fez, são acho que seis pessoas que morreram na frente, e a maioria era popular, que foi para lá dutar e o comando de caça aos comunistas matou essas pessoas, essas pessoas foram mortas pelo comando de caça ao comunismo. Eles só saíram quando o Ivan Proença chegou, que botou todo mundo para fora, sei lá o que ele fez, tiraram aqueles lá para a gente, a gente só saiu porque ele isolou esse comando, porque quando eu saí com, eu que saí primeiro junto com o Renê, nós podíamos ter sido mortos se o comando estivesse lá também por ali, porque não sei se vocês conhecem, é um negócio pequeno, o Largo do Caco é pequeno, do outro lado tem um botequim, um negócio meio estranho. O que mais que você me perguntou que eu esqueci? Antes do golpe, é essa a sensação, que ia ter o golpe que teve, mas eu não acreditava e na hora caiu uma ficha, foi a mesma coisa do impeachment da Dilma, eu também achava que a Dilma não ia para o impeachment, a gente sempre acha que não vai, cai uma ficha depois. sobre essa caída da ficha, você disse que apesar de, mais ou menos, havia esse clima, mas pelo seu relato, eu entendi que vocês logo perceberam, você e o seu pai, de que não era uma quartelada que tinha chegado e que seria, de alguma forma, desfeita rapidamente, vocês logo perceberam que o golpe era muito pesado e que eles iam tentar ficar por muito tempo, como é que foi a avaliação política que vocês fizeram depois do golpe? O meu pai fez essa avaliação política, porque muitos achavam que era uma quartelada, que puseram o Castelo Branco, que o Castelo Branco ia dar uma arrumadinha, ia voltar, ia ter eleição, dá certo, mas o meu pai escreveu um artigo, tem artigo, o meu filho, o Igor, ele recolheu todos os textos, tudo que o meu pai escreveu na imprensa comunista entre 54 até o golpe, acho que de 47, 48, até 64, ele fez um livro que vai ser editado pela Fundação Maurício Guarabóis, e meu pai fala sobre isso, o golpe veio para o Brasil, foi a primeira pessoa que escreveu, eu não tinha muita noção, porque eu era muito jovem, eu não tinha experiência, como eu falei para vocês, eu não participava politicamente, eu era filha do Maurício Guarabóis, repetia um pouco o que a minha mãe dizia, assim, não tinha uma visão, porque para minha mãe, minha mãe era assim, era Deus no céu e meu pai na terra, porque eu não tinha essa noção, se ia ficar, mas se meu pai falasse que ia ficar, que era para sempre, eu concordava. E agora, a grande sacada do meu pai foi essa, foi um dos, meu pai que cunhou essa expressão, o golpe dentro do golpe no artigo que ele escreveu para o Comitê Central do PCdoB dias depois do golpe. Então, meu pai falou, eles vieram para ficar, e ficaram 21 anos, aliás, e estão aí até hoje, os 21 anos, eu tenho 50 anos, 60 anos, eles estão aí até hoje. Pois é, e até hoje, então, segue esse trabalho aí dos grupos de memória. Então, eu queria que você contasse um pouco esse trabalho que, como é que vocês começaram isso? Quais são as grandes questões? Quando eu vim para o Rio, eu comecei a frequentar o Comitê Brasileiro pela Amnistia, que já estava organizando uma caravana à região da Araguaia. Aí, logo no início, eu já me incorporei, trabalhei muito nessa organização, junto com o seu Edgar, que era o pai da Maria Célia Correia, do Elmo Correia, e sogro da Thelma Regina, Guerrilheiros da Araguaia, com dona Sirene, mãe da Jana Moroni Barroso, eu já me incorporei a eles na organização dessa caravana e comecei a trabalhar no CBA até que o Golbery, numa jogada de marketing, muito inteligente, porque o Golbery era o cérebro inteligente dos golpistas, tira do bolso do colete a fundação do PT. Aí o CBA se acaba, os nossos companheiros, os nossos companheiros, todo mundo se candidata, todo mundo vai para o PT, uma minoria pequena, agora só no Rio, acho que no Rio Grande do Sul também, vai para o PDT de Brizola, e nós ficamos órfãos, ficamos sem uma entidade para lutar. Após as eleições de 82, a gente ficou, aí Brizola, governador do Rio de Janeiro, nomeia para ser secretário de Defesa Civil o coronel Jacarandá, o coronel Jacarandá, que era um torturador, aí os ex-presos políticos que tinham sido torturados por ele, se reuniram, fizeram um documento para entregar para o Brizola, para que o Brizola demitisse esse coronel Jacarandá, e o Brizola demitiu o coronel Jacarandá. Aí eles aproveitaram que já tinha um grupo organizado, não tinha mais o CBA, vamos criar um grupo de direitos humanos para lutar, pelo menos para começar, porque tinha muito professor universitário, então vamos fazer, começar as pesquisas para ver quem é quem, já tinha uma relação, já tinha aquele livro Brasil Nunca Mais, tinha o livrinho vermelho, e aí esse grupo chamou familiares e vieram pessoas que hoje todo mundo é chamado defensores dos direitos humanos, e assim foi fundado o grupo Tortura Nunca Mais em 1985, já vai fazer 40 anos, ano que vem faz 40 anos do grupo, nós nos mantemos, somos uma entidade do movimento social, que nos mantemos com doações dos nossos companheiros, ex-presos políticos, os familiares, e nós ajudamos assim bastante também na luta. O nosso trabalho é voluntário, funcionamos numa sede cedida pelo governo do Estado, pelo doutor Nilo Batista, que era o vice do Brizola, quando o Brizola foi se candidatar a presidente da República, ele teve que se renunciar ao cargo de governador, o Nilo Batista tinha sido o advogado que tinha orientado esse grupo na organização, na feitura de um documento para entregar o Brizola, e aí eles nos cedeu em incomodato a sede, uma sede em frente ao cemitério São João Batista, no lugar, assim, muito erro, morreu, mas o lugar que nós temos, que a gente não precisa pagar aluguel porque é incomodato, estamos lá há mais ou menos uns 30 anos ou 28 anos, nem lembro mais. Há muitos anos continuamos na luta, somos referência, sabe, para outros grupos de Tortura Nunca Mais foram criados no Brasil, como tendo referência o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, que depois se dividiu não sei quantas mil vezes, hoje não sei nem quem mais dirige o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, o Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, o de Pernambuco, tem em Goiás, em Minas Gerais, nos chama Grupo Tortura Nunca Mais, que a nossa companheira Bizoca Greco, em homenagem à mãe dela, a Dona Helena Greco, foi uma grande fundadora, fundadora do movimento feminino pela anistia, é o nosso, vamos dizer assim, a nossa grande aliada, junto com São Paulo, somos os três Minas e São Paulo que temos uma maior união entre os grupos Tortura Nunca Mais que tem pelo Brasil. E aí essa luta que a gente, o que o grupo faz? O grupo, a gente vai nas escolas, escolas municipais, escolas estaduais, escolas de, do ensino fundamental, alunos mais adiantados, de oitava, nona série, nas faculdades, seminário, só hoje, eu já dei entrevista para a PUC, já dei entrevista para o Globo, e agora para vocês, hoje foram três, eu já contei essa história hoje três vezes, e essa história, até a minha secretária do lar fala assim, tudo que a senhora fala, a senhora fala toda vez a mesma coisa. Eu falei, agora, quando o jornalista ligar, eu falei, Helena, eles são jovens, eles não conhecem a história do Brasil, então a gente tem que contar que ela sabe muito mais da história do Brasil, sobre o movimento, sobre a guerrilha do Araguaia, que qualquer jornalista jovem que inicia uma carreira, para você ver que lá na UFRJ, uma vez eu fui fazer uma palestra no filme Que Bom Te Ver Viva, a Lúcia Murat, e aí tinha uma menina que falou, quando eu chegar em casa eu vou brigar com a minha mãe, eu falei, mas por que você vai brigar com a sua mãe? Ah, porque a minha mãe nunca falou que teve ditadura civil militar no Brasil, eu só fiquei sabendo quando eu entrei na faculdade, falei, sua mãe tinha quantos anos quando veio a ditadura? Ah, minha mãe tinha 15, sua mãe morava onde? Ela morava no subúrbio, ela não podia saber, tinha censura. Aí outra vez teve o filme do Araguaia, nós levamos, a diretora do NEP, Marilé Avenance, minha amiga, que também foi ex-presa política, foi presa política em Minas, levamos as alunas para assistir o filme da guerrilha do Araguaia, aí uma delas falou a mesma coisa, minha mãe é de Belém do Pará, minha mãe nunca disse que teve guerrilha, eu vou chegar em casa, eu vou brigar com a minha mãe, eu falei, como você vai brigar com a sua mãe? O Pará é maior que muitos países da Europa, acho que a Europa inteira cabe no Pará, sua mãe morava em Belém, ela não sabia que tinha guerrilha, para você ver que é muito, sabe, não se estuda só nos colégios da elite, nos colégios da elite ou nos colégios das universidades, nos CAPs, nos CAPs das universidades e que se estuda esse período, a gente não tem interesse, é matéria do nono ano do ensino fundamental e do último ano do ensino médio, quer dizer, ninguém sabe, aliás, você anda no táxi no Rio de Janeiro, você pergunta para o motorista de Uber, você sabe quem foi Leonel Brizola? Leonel Brizola foi governador do Rio duas vezes, eles não sabem quem foi Leonel Brizola, você tem um túnel que chama Marcelo Alencar, Marcelo Alencar foi um prefeito ligado ao Brizola, eu tinha com a minha e a minha amiga chega para o motorista e eu falei, não adianta se perguntar, ele não sabe, sabe? A educação, um desastre, e nesse governo Lula a educação está um desastre maior ainda, esse ensino médio que tiraram sociologia, filosofia, sabe? O ensino no Brasil é um caos, eu estudei sempre em escola pública, a gente não tinha história de fazer vestibular, a gente entrava na universidade do Brasil com o que a gente aprendia na escola, agora tem que, todo mundo tem que fazer cursinho, não tem aula, a pandemia então arrasou mais ainda, cadê a preocupação? A preocupação é só com universidade, mas o ensino básico, o Rio de Janeiro não tem, o Rio de Janeiro não tem creche, as creches no Rio de Janeiro são mínimas, só creche particular que custam 10 mil, só a classe média altíssima pode pagar uma creche no Rio de Janeiro, a vida no Rio de Janeiro é caríssima, sabe, então o mínimo, o governo devia ver o ensino básico, o ensino, a mesma coisa o prefeito do Rio de Janeiro, a saúde aqui é mais ou menos, mas a educação é um caos, não tem professor, outro dia saiu, eu não peguei o número, na cidade do Rio de Janeiro tem não sei quantos mil alunos fora da escola, porque não tem vaga, isso era quando eu era criança que acontecia isso, sabe, então eu cheguei nessa idade, as crianças não têm escola, uma coisa que eu também lembro que meu irmão escreveu, que a Crimeia contou e que continua na Araguaia, que a pobreza na Araguaia era tão grande que meu irmão falou assim, nunca vi, as crianças aqui não têm brinquedo, as crianças na Araguaia não tinham brinquedo, não brincam, e até hoje não tem brinquedo, se a miséria naquela época era tanta, imagina agora, sabe, eu trabalhei dentro de uma favela do Rio de Janeiro, na favela da Maré, menina de 12, 13 anos grávida, grávida do gerente da boca, porque tem que, a primeira transa tem que ser com gerente da boca, menina de 11 anos grávida, sabe, que país é esse? Que país que esse governo, que se despopular, fez? Eu acho que, sabe, é tão chavão de dizer educação, educação é importante, saúde é importante, tem que pôr políticas públicas, eu entrava nas escolas, quando eu estava lá, tinham 16 escolas públicas, agora tem 22, a diretora falava para mim, eu não aguento essas ONGs, eu falei, mas eu não estou na ONG, eu vim aqui, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vim aqui para ajudar, para ajudar, as diretoras ficavam apavoradas, me ligavam, eu tinha que ir nas escolas ajudar a resolver problemas dentro da escola, então é isso que tem que ver, o ensino, o ensino, é tudo uma vez, o ensino, o terceiro grau, as universidades, é importante, mas precisa ter base, as crianças brasileiras não têm base, não sabem fazer uma conta, não sabem ler um problema, interpretar o problema, porque para você saber matemática, você tem que saber português, saber língua portuguesa para você saber interpretar, para poder fazer aquele problema, que país é esse? Que as pessoas morrem nas filas porque não tem médico, sabe? Então, olha, para isso também. Desculpe, desculpe, eu interrompo, mas eu queria... Não, tem problema. Não, pensando aqui no trabalho do Tortura Nunca Mais e nessas questões que você está levantando, eu queria perguntar, por que é importante trabalhar com a memória? Por que você considera importante lembrar o que foi a ditadura e o que foi a resistência à ditadura militar? É importante porque a ditadura militar foi um movimento, foi um período muito difícil da vida brasileira. A ditadura militar atrasou o povo brasileiro em mais de 20 anos. A cultura, você viu logo que teve a ditadura, o boom da música popular brasileira com Chico Buarque, com Milton Nascimento, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Gonzaguinha, e aí vai, a partir daí, aonde que o Brasil teve um movimento desse? Tem assim, agora é a música sertaneja, tem um ou outro, mas aquele movimento, a partir da ditadura militar, agora, quando a gente começou a respirar, começamos a respirar, tem aparecido alguns escritores, esse menino que até escreveu Terra Arada, que ganhou o prêmio Jabuti, que denuncia a questão de esquilombolas, é assim, é um livro ou outro que aparece, a ditadura brasileira arrasou o Estado brasileiro, ela arrasou o Estado brasileiro, fez a ponte Rio-Niterói, que morreram milhares de brasileiros ali, ninguém fala, sabe? Atrasou a saúde, atrasou a educação, as grandes cabeças, os grandes cientistas de manguinhos tiveram que sair do Brasil, senão eles eram mortos, e agora, que a gente começou a respirar um pouco, aí vem esse governo Bolsonaro, que aí a gente estava começando a crescer na ciência, estava começando a deslumbrar, pelo menos na educação, no ensino de terceiro grau, a saúde que estava melhorando, sei lá, um pouco, voltou para trás, nós voltamos para trás, os conceitos, a questão do aborto, sabe? essa questão de gênero, a violência, o ódio, porque aquilo que eu aprendi quando era criança, que tinha brasileiro bonzinho, não existe brasileiro bonzinho, mas o ódio nunca foi tão exacerbado como agora, sabe? E a ditadura tinha atrasado o Brasil em 20 anos, eu acho que o governo Bolsonaro atrasou em mais 40, porque o atraso e o crescimento do povo brasileiro, essas igrejas pentecostais, eu vi, olha, não sei o que estou falando, Gilmar Mendes estava na Globo News dizendo o seguinte, o narcotráfico evangélico, denunciado pelo Gilmar Mendes, que existem igrejas evangélicas que compactuam, que são aliadas do narcotráfico e das milícias no Rio de Janeiro, sempre teve violência nesse estado, mas não nesse período que está agora, você não pode mais sair na rua, é um terror, crianças são assassinadas, sabe? que justiça, andando para trás, o caso desse menino Jonathan, eu conheço, ela vai ao grupo Tortura Nunca Mais, ela já ganhou medalha a Chico Mendes de resistência, ela estava feliz, feliz que não pode ter uma mãe que perde o filho, nunca está feliz, mas pelo menos ela estava com reconforto, ela se tornou uma grande liderança nas mães, então foi para a audiência, chega na hora e os caras são condenados a homicídio culposo e não doloso porque não teve intenção de matar, então a juíza não pôde dar um veredito porque se fosse doloso ela podia dar o veredito de quanto tempo ele ia ficar preso, eu sou contra a prisão, eu acho que a prisão não resolve, porque você prende um menino de 13 anos, bota ele no Degas, na Funabens e tal, ele entra lá no curso primário e sai com um doutorado, no crime, mas para esses casos precisa, esses casos precisam ter alguma coisa para essas pessoas, o cara está solto, que justiça é essa? Que juízes são esses? Quer dizer, o retrocesso até no judiciário, o judiciário do Rio é um caos, a Assembleia Legislativa do Rio é outro caos, esse congresso que foi eleito por casa em cima da onda do Bolsonaro nunca teve um congresso tão ruim, tão atrasado na questão dos costumes, sabe? É uma... Olha, para onde a gente vai? É muito triste eu chegar na idade que eu estou, ter lutado como eu ter lutado, sabe? Porque a gente, a importância do grupo Tortura no Carmo, mas ele se mantém há quase 40 anos, é porque nós não ficamos também parados somente na questão da ditadura militar, nós sempre trabalhamos com a violência de Estado, ontem e hoje, tanto que eu participei na UFRJ de uma pesquisa com as mães, que foi violência estatal, lutas sociais e a consciência da mulher enquanto sujeito político, que nós trabalhamos com as mães da ditadura, todas as mães da ditadura, aquelas mães que criaram a consciência política através da luta dos seus filhos e as mães que eram politizadas, como a minha mãe, como a Zilda Xavier, que eram mulheres, que eram membros do partido, que lutaram ao lado dos seus maridos e dos seus filhos. e as mães das grandes chacinas do Rio de Janeiro. Então, sabe, é estrarecedor. Eu não sei o... E o grupo, o grande trabalho do grupo Tortura Nunca Mais é esse. Quando a gente teve o projeto clínico, psicológico e jurídico, nós atendíamos tanto as... Não era... Quer dizer, os familiares, os filhos, os maridos, as mulheres, as mães, os pais da ditadura e de hoje. E você trabalhar com essa gente é uma tragédia. É muito difícil. Para a gente, para a gente é uma coisa difícil. A gente fica arrasado, não é? O que você perguntou? Eu acho que até já esqueci. Vitória, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. É importantíssimo lembrar essas histórias, lembrar a sua trajetória, lembrar os que combateram a ditadura e agradecemos também a participação do público que acompanhou essa nossa entrevista e lembramos a todas que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br Para quem quer ficar ligado o tempo todo no Tutameia, a gente tem um grupo de zap que é só para divulgação dos novos conteúdos que a gente coloca no ar. O link para esse grupo está na descrição deste vídeo aqui. E agora, então, antes das despedidas do Boa Noite, a gente devolve a palavra para a nossa convidada para que, dessa vez, sem perguntas, Vitória, você faça a sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade de a gente contar um pouco da nossa história, a importância da luta de todos esses brasileiros que deram o melhor, o seu maior bem, que foi a sua vida, aqueles que foram presos, que conseguiram sobreviver, eu não fui presa, outros que também lutaram, nem presos foram, mas conseguiram sobreviver. Em nome desse, todo o pessoal muito jovem, eu até espanto, na pesquisa que eu fiz, principalmente em São Paulo, filhos da classe média alta, deixaram o seu conforto dos seus apartamentos nos jardins. Aqui, gente que morava na Barra da Tijuca, São Conrado, largaram tudo para lutar pelo povo brasileiro, pela justiça social, contra a desigualdade social. Então, o Brasil precisa conhecer essas pessoas, sabe? Essas pessoas que deram a sua vida, deixaram de estudar, deixaram de ter uma vida de classe média da burguesia para se dedicar ao povo brasileiro. Isso precisa ser contado. A história do Brasil precisa ser contada toda, não é só da ditadura, os quilombolas, os indígenas, é a história, não é? A gente só estuda a história dos colonizadores, a gente tem que estudar a história dos colonizados. que o Brasil, um país desse, uma riqueza imensurável, que na minha época era a sexta economia do mundo, agora passou a nona, estava a décima, agora subiu para a nona, viver essa desigualdade social, ver crianças fora da escola, ver crianças no Araguaia que não têm brinquedo para brincar, vendo meninas de 12, 13 anos, adolescentes grávidas, sem nenhuma assistência. A gente tem que lutar contra isso, senão a vida não tem sentido. A gente tem que continuar lutando por um Brasil digno, um Brasil sem, você terminar com as diferenças sociais vai ser muito difícil, mas pelo menos que amenize que todas as crianças possam estar na escola, que todas as pessoas possam ser atendidas nos hospitais, era para isso que os guerrilheiros do Araguaia lutavam. Eles lutavam por outro Brasil, tanto que a população de lá reconhece. Eles eram verdadeiros heróis, o povo da mata. Isso eu pude ver o amor que eles tinham quando o João Carlos Rai Sobrinho, que era um médico da guerrilha, morreu, eles levaram ele todo costurado de cipó, porque eles metralharam ele por todo o tórax dele, ele foi costurado de cipó, colocaram ele na delegacia para mostrar, isso aqui é terrorista, isso aqui é terrorista. E deu tudo ao contrário. A população chorava, porque a população não tinha médico. Ele era um médico da região, uma região que nem, até hoje não tem médico, porque nenhum médico quer ir para lá. Entendeu? Então, a gente tem que honrar esses heróis do povo brasileiro. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver forças, eu continuarei lutando e agradecendo a todos que nos dão essa oportunidade. Que a gente estude esse período, que a gente discuta esse período e que nunca mais aconteça. Muito obrigada. E boa noite para todos. E todas. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado. É emocionante. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau, 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 tchau.